E olha, Jaru em destaque. O município conseguiu atingir o índice de 100% da vacinação em pessoas maiores de 18 anos. O prefeito João Gonçalves Júnior fala com alegria do alto índice conquistado pelo município na vacinação contra a Covid-19. Jaru hoje já bateu a marca de 100% de vacinados dos 18 anos para cima, né? A população que é maior de 18 anos a gente atingiu 100%. Abrimos agora a segunda etapa, que são as crianças e o adolescente de 12 anos mais, como é chamado, a partir dos 12 anos. E quando abrimos, foi recorde no nosso município de Jaru, foram mais de 3.366 pessoas. Então, para o porte de Jaru foi algo fantástico. De acordo com o prefeito, o avanço na vacinação tem gerado grandes benefícios para a população da cidade. Ele diz que os casos de internações na UTI tiveram uma redução considerada após o crescimento do número de pessoas vacinadas. Outro ponto satisfatório é o crescimento da economia no município. A gente vê novas empresas se abrindo em Jaru, onde tem novas procuras e ofertas de emprego no nosso município. Então, tudo isso são fatores bem positivos que a vacina nos trouxe. O prefeito João Gonçalves participou hoje do papo de redação na Rádio Parincis, programa hoje que teve a participação de também Beli Andrade, Sérgio Pires e o Carlinhos Araújo. E eu quero registrar também, através de uma foto, eu tive o prazer de receber o prefeito de Jaru, João Gonçalves, juntamente com o seu advogado, advogado do prefeito, Joacir Loura Júnior. Estive acompanhando o prefeito nessa visita e a gente faz esse registro com muita alegria, muito prazer, a gente conversou bastante, não só sobre Jaru, onde o prefeito João Gonçalves se caracteriza como um grande prefeito, talvez um dos melhores prefeitos hoje do Estado, e também um promissor político. Certamente ele tem grandes perspectivas de dar outros voos mais para frente aí na política rondoniense. Então, a gente faz esse registro aqui e agradece a visita, tanto do prefeito João Gonçalves, como do seu advogado, doutor Joacir Loura Júnior.